Quando te perdi Com a solidão A nossa casinha Na beira da linha Tão triste ficou Só o seu perfume Fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Ao te ver de braços Com um novo amor Não sei como pude Suportar a dor Dizem que a gente Não deve chorar Se um falso amor Nos abandonar Mas também contive Com o que aconteceu E chorei baixinho Buscar em os seus Hoje faz um ano Que o desengano E a desilusão Tiveram um fim Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor No jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Trazendo bonança E nova esperança Para o meu viver Eu sei que há males Que vem para o meu viver O amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Vim aqui somente Para lhe contar Que não interessa Mais o seu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Que não interessa 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 Aplausos